Rua Jataí, bairro Aparecida, nossa equipe acompanhando aqui uma abordagem realizada aí pela polícia militar Onde dois suspeitos aí foram localizados aí com duas bicicletas Os militares agora fazem aí buscas para ver se localiza algo aí com esses suspeitos A gente acompanhando aqui mais de longe os trabalhos aí dos militares Dois suspeitos aqui abordados, saber deles aqui de fato aí, o que eles estavam fazendo aí na rua nessa hora Estava fazendo o que na rua aí rapaz? Não, está descendo aí só o senhor Tem passagem pela polícia? Tem senhor Você está lá embora para casa? Uhum, eu estava bebendo lá no cima e está indo embora E você rapaz, o que você tem que dizer aí? Não vai falar nada não? Não Tem passagem pela polícia? Mais uma ação da polícia militar aí durante madrugada Devido ao avançar das horas aí, o pessoal transitando em atitude suspeita Até abordamos e vamos fazer a verificação